Olá! 2021 é um ano especial para os jesuítas. A congregação comemora os 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola, seu fundador. Eles chegaram no Brasil em 1549. É a história e atuação da Companhia de Jesus em nosso país que o repórter Canção Nova apresenta neste domingo às 10 da noite. Eu espero você, hein? Até lá! Legenda Adriana Zanotto